Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Neste sábado dia 24, véspera de Natal, ocorreu o tradicional baile da Vila Vintém, que acontece todos os sábados na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Porém em comemoração à véspera de Natal, teve a presença do Oruon. Em época de grandes festas, não há novidade a Vila Vintém trazer famosos para a alegria dos moradores, outros artistas também já foram na comunidade, como Felipe Ré e Orochi. E o fato mais comentado do baile, foi a cena do Oruon ter jogado dinheiro pro alto, dando de presente para aqueles que estavam assistindo o seu show. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal. Agradeço a todos que vêm comentando, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal.